Hora do fato relevante, uma parceria entre CNN Brasil e o Nelfeed. A instituição de pagamentos Stone contratou bancos americanos para tentar vender a Lynx, uma empresa de software especializada para o varejo. Quem conta é o cofundador do Nelfeed, Ralf Manzoni Jr. A Stone colocou a venda a Lynx, uma empresa de software para o varejo que comprou em 2020 e que pagou R$ 6,7 bilhões. Segundo apurou o Nelfeed, a companhia contratou os bancos JP Morgan e Morgan Stanley para procurar interessados pela Lynx. A oferta deve ser lançada daqui a um mês e a avaliação é que o negócio hoje vale metade do que a Stone pagou. A Lynx nunca foi totalmente integrada à Stone, que passou por uma crise na concessão de crédito e deixou a empresa de lado para arrumar a casa. Na época, a Stone disputou a Lynx com a Totos, a maior empresa de software do Brasil. Procurada, a Stone informou que não iria comentar especulações de mercado. Este foi o fato relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. Até o próximo! O conteúdo do Nelfeed também está disponível no site da CNN Brasil.